Agora vamos falar a respeito de um assaltante que se deu mal ao roubar uma moto na madrugada de hoje. Carlos Romening de Queiroz foi conduzido aqui para o Hospital Regional Tarsis do Maia na madrugada de hoje por uma equipe de suporte avançado do SAMU em estado grave. De acordo com a polícia militar, que acompanhou a viatura do SAMU até aqui esta unidade hospitalar, o Romening tomou uma moto de uma mulher. Durante a fuga e perseguição policial, ele acabou se envolvendo em um acidente. Ali no sinal de acesso à abolição 3 para o 4, a polícia já vinha em perseguição e se deparou com ele no chão. A moto ficou totalmente destruída, pelo menos à frente dessa motocicleta. A polícia militar levou a vítima para a casa dela, que ela estava muito nervosa em consequência deste acidente. O Romening, ele é preso de justiça, estava em liberdade condicional, liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica e hoje se envolveu aí nesse assalto. A polícia disse que durante a noite várias ocorrências de assaltos naquela região do abolição foram registradas no CIOSP, a viatura fez muito trabalho de patrulhamento e somente na madrugada de hoje é que se deparou com o Romening já caído ao chão após o acidente. A motocicleta foi encaminhada à delegacia de plantão. O Romening foi autuado por roubo majorado, artigo 157. A equipe da delegacia de plantão veio aqui no hospital, onde deu ciência sobre o procedimento de flagrante e nesse momento uma viatura da polícia militar está aqui no hospital regional Tarsísio Maia exatamente fazendo aqui a vigília desse preso para evitar que ele fogue. O que é difícil, porque as informações que nós temos são de que ele está entubado em situação de risco aqui no hospital regional Tarsísio Maia. Se receber alta aqui da unidade hospitalar, vai voltar para a prisão, regressão de pena e aí vai voltar para o sistema fechado. Nesse assalto ele se deu mal, na fuga ele caiu da motocicleta da vítima que ele havia subtraído e foi uma queda tão desastrada que ele está internado no hospital Tarsísio Maia e o estado de saúde dele inspira cuidados, porque segundo o diagnóstico médico ele está ficando inconsciente a cada minuto que passa. mas nem por isso eu deixei de lavrar o áudio de prisão em flagrante fiz questão de consignar ali na qualificação dele a impossibilidade dele ser ouvido mas ele está sob custódia, inclusive eu oficiei, já que ele estava sendo monitorado também por tornozeleira eletrônica, ele já estava, já tinha passado pelo sistema penitenciário eu oficiei a cadeia pública, o diretor da cadeia pública, para que designasse uma equipe do GEP para fazer a devida escolta até que a justiça tome providência a respeito do destino dele mas eu acredito que um indivíduo como esse sim, deveria ficar preso, encarcerado se não for um caso de falecimento de óbito dele, que seria a causa de extinção da punibilidade ele sim é um cara realmente de extrema periculosidade, que deveria ficar preso e está autuado em flagrante por assalto e está autuado em flagrante por assalto